Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja todo bem vindo ao meu canal, a quem não me conhece, meu nome é Hidalgo Santos, estou aqui na PR230, ao lado aqui, próximo aqui do Shopping Partage, próximo a rodoviária Agemiro de Figueiredo, aqui compartilhando mais um vídeo com vocês, deixando você informado aí, ontem, segunda-feira, uma tarde de chuva, muita chuva na nossa cidade, e hoje galera, já está esse clima aqui, esse clima maravilhoso aqui, estou aqui compartilhando com vocês, e aqui ó, bem próximo aqui, fica aquele girador, onde eu informei quem vem de João Pessoa, que vai sair o Shopping Partage, aquilo ali ó, PR230, quem vem de João Pessoa, Recife, vem para a nossa cidade, Campina Grande Paraíba, vai fazer aquele girador, seguir a Avenida Brasília, é isso, esse é mais um vídeo, informando para você, você que está aí, distante dessa cidade, com saudade, e quer saber como está o clima da nossa cidade, é isso, então, conto com esse amigo, com esse irmão, estou sempre deixando você informado, eu te ajudando aqui, você pode nos ajudar, todo lado de lá galera, deixando seu like, deixando seu comentário, é isso, eu só tenho uma forma aí de agradecer a vocês, por essa satisfação que vocês têm, esse prazer aí de estar interagindo comigo, deixando o like, deixando comentário, nos assistindo, é isso galera, então, a todos vocês, vai meu abraço a todos os inscritos, você que nos assiste, ainda não se inscreveu galera, pensa que se inscreva aí, a inscrição é gratuitamente galera, é isso, isso só faz com que o canal cresça, fortaleça, é isso, então, compartilhando aí ó, vocês, essa é a BR 2030, quem vai, Cariri, o Sertão, ou Cidade Queimada, Caruaru, enfim, é nesse sentido galera, é isso, Campina Grande é isso, essa linda paisagem aqui ó, vocês estão vendo aqui ó, aqui bem ao lado aqui ó, é o grande edifício aqui, é o Marinho, essa maravilha, lindo mesmo, e aqui mais um vídeo com vocês, então é mais um vídeo aí, deixando você informado, como é o nosso clima da nossa cidade, você que já veio à nossa cidade, o maior salvão do mundo, e deixando ciente que a montagem lá do Parque do Povo, está aí na todo vapor galera, o maior salvão do mundo, a montagem já está em todo vapor aí, então, vão arrumando a mala aí, e faz carreira lá pra cá galera, não perca essa festa não, com certeza vai ser uma festa, vai bombar na cidade galera, é isso, como sempre foi, e com certeza será melhor galera, cada vez melhor, é isso, então para quem não me conhece, seu nome é Inaldo Santos, é isso galera, então, você que gosta desse conteúdo, assista, compartilha os vídeos, isso só faz com que o canal cresça, fortaleça, e eu agradeço a todos, pela atenção e a colaboração, de cada um de vocês, que já nos permite aí, adentrar em cada lares de vocês, agradeço de coração mesmo, então, que Deus abençoe cada um de vocês, é isso, então, mais um vídeo, eu vou estar sempre aqui na cidade, compartilhando essas maravilhas que é a nossa cidade, deixando-se você informado, é isso, esse é mais um vídeo, então, aqui galera, esse é o bairro do Catolé, esse é o bairro do Catolé, aqui, aquela fachada azul lá, rodoviária de Virenejo, onde você vai vir, para o Malçama do Mundo, quem vem, de onde, você vai chegar nessa rodoviária, e lá vai ter tudo, Uber, táxi, fototáxi, tudo lá, galera, é isso, e vai até o centro da cidade, que é o Parque do Pouco, enfim, onde você quiser ir, concluir seus objetivos, e é isso, grande movimento aqui, com certeza, eu vou aqui, retornando aqui, mostrando essa maravilha, que vem a nossa cidade, as lindas paisagens aqui, Campina Grande é isso, Campina, quando eu falo em Campina Grande, eu falo com orgulho, não só Campina Grande, o nosso estado da Paraíba, dá orgulho, galera, para que, nós possamos viver, aqui, passear, você que vem como tudo, e Campina Grande, é a cidade que, sempre tem opções, oportunidade, e moradias, que, sempre agregando valores, Campina Grande, que atrai, centenas ou milhares mesmo, de pessoas, que vem estudar, trabalhar, enfim, conseguir sua moradia, muitos que se instalam aqui na cidade, e, sempre tem um bom retorno, dessa cidade galera, é isso, então Campina Grande, eu falo com orgulho, essa cidade maravilhosa, então é isso, só para deixar, vocês cientes, como está o clima, da nossa cidade galera, é isso, uma maravilha, aqui estou no ponto aqui, totalmente barulhento aí, devido ao fluxo de, veículos, de grande porte galera, é isso, então, uma maravilha, mais um vídeo com vocês, compartilhando, e a nossa cidade é isso, no dia a dia, esse fluxo, esse grande movimento galera, é isso, então, você que está aí no sul, está, dos vizinhos, faz anos que não vem nessa cidade, então, é mais um vídeo aí, deixar você, informado, matar a sua saudade, e é isso, se gostar, compartilha o vídeo galera, isso só faz com que o canal cresça, é isso, está maravilhinho, então, ali ó, como eu sempre falei, ali ó, esse é o girador, que vem de João Pessoa, mais uma vez, informando aí, que vem de João Pessoa, vai direto, para o centro da cidade, do girador, e aqui, quem, vai pegar aqui, essa BR aqui ó, BR 2030, desse tipo, vai para o sertão, para o Rio Sertão, enfim, maravilha, pois é isso, vou mostrar para vocês aqui ó, com uma linda paisagem aqui ó, esse clima maravilhoso, então, nós encerramos o vídeo por aqui, que Deus abençoe a todos, seja um bom início de semana para todos, que Deus dê paz, pelo menos você, que conclui o seu projeto, ou dê pontapé inicial galera, naquilo que você deseja, é isso, que Deus abençoe a todos, até o próximo, e um abraço, e um abraço,